Assim de longe até parece uma moto, mas ao chegar mais perto, há surpresa. O veículo que faz várias ultrapassagens a mais de 60 km por hora na BR-111 é uma cadeira de rodas motorizada. A imagem foi feita por um cinegrafista amador no começo do ano, mas o vídeo só foi divulgado agora. O cadeirante deixa vários carros e caminhões para trás. Repare que ele troca de faixa várias vezes e não se intimida com os outros veículos. A aventura só termina quando ele é parado pela Polícia Rodoviária Federal. O motorista, um cadeirante que não tem as duas pernas em um dos braços, pode ser indiciado por dirigir em via pública, sem permissão, se ficar constatado que ele oferecia risco às outras pessoas.